Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu 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 Valeu, valeu, valeu Vamos pra praia, gente, na hora que acabar, todo mundo, vamos nadar pelado, vai Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu De só E nós perdemos A fortaleza A fortaleza A fortaleza A cada um lugar no sol Outro lugar no sul Oh, garança O meu corpo nos entra O meu corpo não Vamos fugir Pra terminar Mas depois da saideira Tem homem que vira macaco E mulher que vira feira Vamos subir, vai você! Arrepia, saqueira! 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 Obrigado.